Reunidas as condições para iniciarmos mais uma emissão de História. E antes de cumprimentar quem quer que seja e de dizer o que quer que seja, passo já aqui ao genérico, atalhamos já essa parte e se eu encontrar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Temos aqui condições de iniciar a emissão. Bem-vindos a mais um Admir Livre Podcast, emissão especial História. É especial porque isto são umas emissões que fazem parte do Admir Livre Podcast, mas não seguem a sequência de convidados normal. Contamos com uma colaboração continuada, neste caso de António Coresma. Boa noite. Boa noite. E porque tem que ser assim? Porque eu não sou especialista de coisa nenhuma e por isso tenho que trazer cá os especialistas para eles falarem das coisas. Assim é que é correto. E hoje o nosso título é Cercal do Alentejo, Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes e não só. Já tenho que confessar que o título pode ser enganador, mas não deixem de nos acompanhar por causa disso, sejam habitantes de Mil Fontes ou do Cercal ou interessados em história em geral. Muito bem. António Coresma, fazemos então a abertura. Do que é que vamos falar? Porque é isto, Cercal, Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes? Bem, começamos com o tema Cercal, Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, porque quisemos incluir o Cercal nas últimas emissões de podcast que trataram da história de Vila Nova de Mil Fontes. Também, na altura própria, verificámos que Cercal tinha sido uma freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, mas, ao mesmo tempo, suponho que chegámos a dizer que a freguesia do Cercal não era uma simples freguesia do Conselho de Vila Nova de Mil Fontes. Para já, foi normalmente uma freguesia muito mais importante do que a sede do Conselho. E a certa altura... E hoje veremos isso novamente, com um pouco mais de profundidade, percebendo porque é que isso assim foi, não é? Precisamente. Talvez te peçam que coloque-se o primeiro... A primeira imagem, para podermos ilustrar um bocadinho a nossa conversa. Se eu conseguir, no meio da minha competência técnica para gerir isto tudo, achar as imagens, já chegámos ao painel e creio que é esta imagem que nós queremos ver. Bom, o que nós temos aqui é um mapa do Conselho de Odmira, selecionado a cor amarela, sendo que a freguesia... Não é um mapa do Conselho de Odmira, eu vou te perguntar, é um mapa do Conselho de Santiago. É um mapa do Conselho de Santiago, com a minha queda para o disparate. É um mapa do Conselho de Santiago, efetivamente, e que tem na sua extremidade sul a freguesia do Cercal, que aqui está selecionado um amarelo um pouco mais marrom. Sim, um amarelo mais escuro, um amarelo torrado. Mostra, portanto, que faz parte... Este mapa revela que o Cercal faz parte de um grande Conselho, em termos de extensão diária, que é o Conselho de Santiago de Cacém. Verificaremos ainda que o regresso do Cercal ao Conselho de Santiago de Cacém é uma espécie de regresso à casa-mãe, muitos séculos passados depois dela ter saído. Muito bem. Passamos, então, aqui a esta imagem. É uma imagem panorâmica do Cercal do Alentejo. Temos aqui, de facto, uma imagem panorâmica. Esta fotografia, salvo ver, é da autoria de Sérgio Santiago. Sérgio Santiago, que é o atual presidente da Junta do Cercal do Alentejo. Que, de facto, é também ele um presidente especial, porque tem uma apetência também particular para as questões da cultura. O parente pobre da política. Pois, de facto, não é muito comum encontrarmos... A cultura, não o Sérgio. Claro. Não é muito comum encontrarmos, na presidência de juntas, pessoas que tenham especial apetência para as questões da cultura. Isso exige, normalmente, uma sofisticação que não é muito comum encontrar. Mas, então, ele facilitou esta fotografia. Ele facilitou. Esta fotografia foi tirada numa altura em que a junta do Cercal decidiu fazer a edição de uma monografia, de um trabalho histórico sobre a freguesia. E o próprio Sérgio pediu-me que realizasse, que levasse a cabo esse trabalho. Ele foi, efetivamente, publicado em 2013. A memória não me falha. E, portanto, essa fotografia é desta altura. Nela, nós vemos uma povoação que está, enfim, rodeada de uma área verdejante, com alguma floresta, com vales. E, portanto, é uma terra que, de alguma forma, apresentava um contraste muito grande em relação àquela que foi a sua anterior sede, sede de conselhos. Sede de conselhos, sede de Vila Nova de Mil Fontes. É uma terra servida como, é uma freguesia, servida de bons solos agrícolas. Não todos, claro, mas alguns bons solos agrícolas. Abundância de água. Abundância de água. Com hortas, as cercas, as famosas cercas, que alguns, a palavra em que alguns quiseram ver a origem do nome de cercal. E tu queres nos contar um pouco da origem do nome de cercal? Bem, de cerca não é com certeza. De facto, existem várias cercas. Aliás, hoje em dia já não têm grande papel na vida económica da população, mas em tempos que tiveram, eram pequenos pedaços de terreno cultivados de forma intensiva por existência de água, devido à existência de água, e que produziam hortícolas, frutícolas, frutícolas eram, portanto, toda uma produção que se destinava, boa parte dela, à própria população, mas que também podia servir para comércio. Mas tu achas que o nome, então, cercas, não está relacionado com o local? Não, porque cercas, as cercas, estes pequenos estratos de terra cultivados, que envolviam ou que estavam junto das populações, era uma realidade muito, muito frequente. Em Milfontes também havia cercas, em São Luís havia cercas, e chamavam-se também cercas. Havia sítios onde havia esses pequenos estratos de terra que não se chamavam cercas, podiam-se chamar hortas, podiam-se chamar frangiais, mas, de facto, cercas... Havia por toda a parte, não eram exclusivos da zona do cercal. Também se considerou que podia vir de cuercualis, da palavra cuercos, que significa carvalho, ou todas as árvores dessa família. Os carvalhos, os sobreiros, as assinheiras, tudo são cuercos. Enfim, é possível, mas eu, pessoalmente, tenho algumas dúvidas. Há uma série de outras explicações, algumas delas eu contemplei-as no pequeno livro sobre o cercal, que publiquei em 2013, mas, de facto, quando se trata de toponímia, já aqui falámos nisso, é sempre muito complicado decidirmos-nos por uma explicação. Frequentemente os nomes entroncam em antigos substratos linguísticos, de línguas que já desapareceram, muitas vezes anteriores ao próprio latim dos romanos, e, portanto, é sempre muito difícil. Eu não me vou alongar mais nesse ponto. Em todo o caso, eu estava há pouco a dizer que estas terras eram terras profundas, inclusive, no século XIX havia um soto de castanheiros. A própria povoação do cercal, quando foi, quando começou a crescer, instalou-se exatamente sobre um soto de castanheiros, que não é uma árvore muito corrente aqui assim na região, mas que se pode dar em áreas em que haja estes soros profundos, em que haja também alguma água. E, no século XIX, houve um comércio de alguma envergadura de castanhas que os mercadores de almecreves de Sines vinham buscar ao cercal e que distribuíam para as povoações da região. Portanto, isso dava origem a um comércio com alguma relevância. Portanto, isto tudo para dizer que o cercal, de facto, tinha umas características que lhe permitiam uma vida económica, baseada naturalmente na terra, com algum relevo. O que não acontecia com Vila Nova de Mil Fontes, a não ser depois de que a população de Vila Nova de Mil Fontes, depois de muito trabalhar a terra que havia à volta da povoação, também ela criou nestas cercas, junto à Vila Nova de Mil Fontes, criou algumas terras razoáveis de cultura, onde tinham a sua horta, o seu pomar, enfim. Mas, portanto, o cercal era, de facto, uma terra com alguma capacidade agrícola e isso vai ser o seu futuro. Mas, voltemos atrás, muito atrás. Muito atrás. Portanto, temos aqui os limites do Cacém, ou Santiago do Cacém, no século XIII. 1274. E porquê que está ali essa data de 1274? 1274, exatamente, porque há um documento que se refere a essa, a Cacém, é 1274, mas não se refere só a Cacém, isto é, a Santiago de Cacém. Refere-se também a dois lugares com alguma importância que existiam no seu termo, existiam na sua área, no seu conselho. que eram Sines, já, nessa altura, e era Cercal. Portanto, duas terras com alguma importância. Reparem que Sines, enfim, que se tornou um porto importante, e Cercal, que era uma terra um pouco mais para o interior. E depois temos ali a tracejado, destacado com os tracinhos, o Conselho de Sines de 1362 em 1486, foi um mapa que já mostrámos aqui, salverde, na emissão em que abordámos a fundação de Vila Nova de Mil Fontes. Precisamente. Porque 1486 é a data da fundação da Vila de Mil Fontes. Precisamente. Portanto, em 1362 foi criado, por Dom Pedro, o Conselho de Sines, e nele, nesse concílio, no seu termo, no seu espaço, na sua área, vinha incluída esta povoação do Cercal. Ora bem, vinha incluída... Um símbolo que também já nos é familiar. É isso mesmo. Este símbolo, esta cruz de Santiago, ou da Ordem de Santiago, é uma cruz que existe na frontaria da Igreja do Cercal, é uma fotografia tirada exatamente desse local, e que, mostra esse passado de Cercal do Alentejo, antigamente dizia-se apenas Cercal, só se começou a dizer Cercal do Alentejo a partir do século XIX. Aliás, como todas as terras que têm do Alentejo, antes não tinham do Alentejo. Passaram a ter essa designação já só depois do século XIX, para não se confundirem com outras do mesmo nome. Com outras terras que tinham o mesmo nome. Portanto, o Cercal, já no século XIV, era uma terra com um determinado estatuto e uma determinada delimitação. O Cercal fazia parte das comendas da Ordem de Santiago. E o que são as comendas? As comendas da Ordem de Santiago eram territórios devidamente delimitados. As comendas eram exclusivas da Ordem de Santiago? Não, não eram exclusivas da Ordem de Santiago. Neste caso, eram da Ordem de Santiago. Porque era a Ordem de Santiago que tinha o poder senhorial aqui nesta região. Me parece aqui explicar o que é que significa o termo comenda. Exatamente. Era, portanto, um território devidamente demarcado, no fundo, para demarcar a superfície de onde se tiravam rendas, principalmente de caráter fiscal, que faziam parte do rendimento de uma comenda. Portanto, o comendador, um determinado comendador, que era, no caso da Ordem de Santiago, um dignitário da Ordem de Santiago, recebia, no caso do Cercal, recebia a comenda do Cercal e sabia que tinha um determinado rendimento que essa comenda lhe dava. Esse rendimento, normalmente, era constituído por terras, pela renda de algumas terras afuradas e, principalmente, por rendimentos fiscais. Em particular, o dízimo, que era a cobrança de um décimo sobre todas as produções. Portanto, era através da cobrança fiscal que vinha a maior parte da renda da comenda. Portanto, a renda da comenda tinha que estar delimitada para quê? Para saber exatamente onde é que era a fita à coleta desse dízimo que integrava, como disse, a renda do comendador. Eu posso dizer-vos que, cerca de 1480, era comendador do Cercal Estevão da Gama, que era Alcaide Mor do Castelo de Sines e que era pai de Vasco da Gama, que toda a gente conhece. Portanto, o Vasco da Gama, aliás, teve também alguns interesses nas rendas do Conselho, depois do futuro Conselho de Vila Nova de Milfondes. Portanto, em 1480, era comendador do Cercal Estevão da Gama, Alcaide Mor do Sines e pai de Vasco da Gama, o futuro descobridor da rota marítima para a Índia. Portanto, isto para dizer que, antes da Constituição do Conselho de Vila Nova de Milfondes, já havia uma unidade territorial com uma determinada categoria, que era a categoria de comenda, que era no Cercal. Portanto, ao fim e ao cabo, o que é que o D. João II vai fazer? Vai pegar na comenda do Cercal e, praticamente, atribui-lhe uma nova categoria. A categoria conselhia, mas em vez de colocar a sede de Conselho no Cercal, o que seria natural, não. Coloca a sede do Conselho em Vila Nova de Milfondes, ou melhor, em Milfondes, que era um sítio praticamente deserto. E isto porque se pretendia, na altura, litoralizar o povoamento e, portanto, criar condições na Foz do Rio Mira para que o comércio marítimo pudesse realizar-se. No fundo, era atribuir uma importância aqui ao litoral por decreto e não decorrente de condições naturais, digamos assim, mas já vamos ver isso, já vamos aprofundar um pouco mais isso. Não sei se posso passar. Podes, podes. Pronto, nós temos aqui este mapa. Já mostramos no outro dia. No fundo, este mapa, que foi o Conselho de Milfondes, era o mapa da anterior comenda do Cercal. Podemos dizer até que o Conselho de Vila Nova de Milfondes teve um primitivo nome que foi Cercal. Mas isto, enfim, é talvez criar um bocadinho de confusão. Mas, efetivamente, o que acontece é que a comenda do Cercal deu depois origem ao Conselho de Vila Nova de Milfondes. Sendo que o Cercal foi perterido relativamente a Milfondes por motivos, digamos, de ordem estratégica. Estratégica que isto já explicámos aqui, que isto atribuir uma importância mais forte aqui ao litoral como porto de serventia para o porto principal que era o de Mir. Era, precisamente. Mas, como também descrevemos, quem não viu pode sempre ver a primeira emissão sobre a Fundação de Milfondes, as condições de habitabilidade aqui não eram as melhores. Não. Isto atravessou diversos episódios de grande adversidade. Desde logo as primeiras pessoas que para aqui vieram morar, a origem delas e, portanto, essas questões que já falámos nessa emissão. Aqui estamos a ver um cume. É chamada Serra da Gorita. Enfim, a serra aqui significa serro ou outeiro ou colina ou aquilo que se quiser chamar. Mas não é uma serra. Serra é um conjunto de montanhas de serros, não é? Mas as pessoas chamam-lhe Serra da Gorita. Ou, afim e ao cabo, é o serro onde está a Gorita. E isto serve aqui para, digamos, ilustrar a existência de uma serra, que é a chamada Serra do Cercal, entre a freguesia do Cercal e a freguesia de Vila Nova de Milfondes, que é esta serra que dividia dois territórios com grandes diferenças de vários pontos de vista do ponto de vista da orografia, do ponto de vista da qualidade dos solos, do ponto de vista até climático. Portanto, havia uma série de diferenças que esta serra impunha. De facto. E é... Esta fotografia mostra, portanto, o sol está a bater de um dos lados, sombreando o outro e consegue delinear bem aquilo que é a fronteira entre as duas... Isto é uma fotografia de um fotógrafo que havia no Cercal, Pelicarpe Codinho, e é uma fotografia dos anos finais dos anos 50. Aproveito para dizer que nós vamos ver aqui algumas fotografias e, antes que me esqueça de citar os autores das fotografias, vou fazê-lo à partida. Temos aqui fotografias, de facto, do Pelicarpe Codinho, que foi um fotógrafo que existiu ali, que viveu no Cercal. Temos fotografias de José Francisco Nunes, que foi uma pessoa que nos cedeu uma série de fotografias, da Dona Maria Alice, da Dona Noemia Frazão, que nos cedeu uma série de fotografias que foram fotos da autoria de Mário Teixeira, é tudo gente do Cercal. E também temos uma fotografia da Liga dos Amigos do Cercal do Alentejo. É o LACA. LACA, exatamente. Esta é uma fotografia aérea que mostra... Que mostra Cercal. Atualmente. Atualmente, foi tirada há alguns anos. É uma fotografia que eu gostaria... Em vez dela, eu gostaria de ter aqui um mapper interativo para poder explicar uma situação um pouco complexa. Mas tentarei explicar rapidamente. Nós temos ali marcado a igreja, com uma seta. Temos ali marcado o Largo dos Caeiros. Mas atenção, o Largo dos Caeiros é, em termos urbanísticos, muito recente no urbanismo local. Porque durante muito tempo o Largo dos Caeiros era um recio. Era um espaço entre a parte mais urbana e a parte rural. E depois temos num círculo, numa oval, temos uma parte que é... Que se chegou a chamar Aldeia Velha. Na realidade, o que é que se passou? Quando a igreja do Cercal foi construída, ou melhor, reconstruída, esperava-se que, à volta da igreja, pudesse surgir o povoamento, a povoação do Cercal. A verdade é que isso não foi logo possível. No século XV, XVI e XVII, parte dos proprietários de terra, sobretudo da herdade da Castanheira, apropriaram-se do terreno até à igreja. E, portanto, a igreja não pôde dar terras, foros, para as pessoas construírem as suas casas. Resultado, as pessoas acabaram por construir as suas casas um bocado longe da igreja, o que não era normal, e construíram naquele círculo que ele está, naquela linha oval. Mais tarde, a Ordem de Santiago decidiu pôr os pontos nos Ires e obrigou o proprietário da herdade da Castanheira a recuar os seus marcos. O proprietário da herdade da Castanheira fê-lo contrafeito, mas fê-lo. E, então, a povoação passou de novo a desenvolver-se à volta da igreja. Mas grande parte da população, da povoação do Cercal, tem um desenvolvimento já no século XX. Um desenvolvimento muito rápido que tem a ver com o aumento da população. Mas deixemos isso para depois. Podes passar, se fazes favor. Vemos o altar da igreja do Cercal, e que vou-te pedir que expliques, mas já adiante que, pelo aspecto que temos deste altar, embora não tenha sido sempre este aspecto, isto já é do século XVIII, por este aspecto se pode ver a importância, no fundo, pela grandiosidade ou o aspecto grandioso que têm as igrejas, o aspecto mais rico que tenha uma igreja, maior será a importância, terá sido a importância da sua povoação. Precisamente. O Cercal continuou a crescer ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, enquanto Vila Nova de Mil Fontes andava, enfim, com todos aqueles problemas que tinham a ver com o corso, com um desenvolvimento agrícola também sempre difícil, muito trabalhoso, a criação das cercas aqui eram muito trabalhosas. Tudo isso fez com que a população crescesse muito devagar. O Cercal não. O Cercal continuou a crescer e já era o principal lugar e essa situação, essa condição de principal lugar acentuou-se. A freguesia do Cercal manteve esse crescimento e manteve-se até a distanciar-se, manteve esse distanciamento cada vez maior da freguesia SED. Da freguesia SED, que era Vila Nova de Mil Fontes, eu aproveito para cumprimentar a Mário Cabecinha, a Alenia Vaz e a Rosa Loução, que já se pronunciaram no chat, e eu só sei quem está a ver quem se pronunciar no chat, boa noite a todos, mas estavas a dizer que da importância do Cercal, que apesar de se ter tornado a dada altura freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, nunca deixou de manter a sua importância. Não, sempre foi mais importante do que a sede de conselho. Porque a sede de conselho era sede de conselho por razões... Por decreto. Por decreto. E, portanto, nós temos aqui, de facto, a igreja, tem um retábulo, um bom retábulo do século XVIII, provavelmente construído por uma família cujo apelido era Correia Vestoria. Eu suponho que este apelido ainda existe no Cercal, era uma família que veio do Minho, uma família de entalhadores, portanto, era uma especialização, eram artistas muito conceituados, e eu suponho que um deles era Francisco Correia Vestoria, ou Vestoria, e ele fez aqui uma série de trabalhos aqui na região. E este belo retábulo, que não está assim muito próximo para se verem as pormenores, mas é um belo retábulo, deve ter sido da autoria de um dos membros dessa família, provavelmente Francisco Correia Vestoria ou Vestoria. Portanto, isto mostra a importância da freguesia e, concretamente, da própria aldeia, inicialmente ainda aldeia. Ora bem, o que nós vemos, já chamámos a atenção para o facto do Cercal manter-se, manter-se sempre na dianteira, em termos económicos e em termos populacionais. E uma coisa estaria associada à outra. Associada à outra. Quando chegamos ao século, ao princípio do século XIX, assumem-se em Portugal uma série de transformações que vão ser muito importantes para a vida do país. Uma delas foi, em 1820, a Revolução Liberal. Em 1820, portanto, existe uma revolução que pretende que Portugal passe a ter, não um rei... Ele não punha em causa a monarquia. Punha em causa era a monarquia absoluta. Portanto, os liberais achavam que devia haver uma monarquia constitucional. Isto é, uma monarquia limitada por uma Constituição e por uma Assembleia de pessoas eleitas. De deputados eleitos, digamos assim. Portanto, o rei continuava a ser o Sr. Supremo. Portanto, era uma forma, eu vou atrever-me a dizer, uma forma mais sofisticada de monarquia. Sim, claro. E mais moderno na altura. Mais moderno. As monarquias de tipo teocrático estavam a ficar em desuso. Desde logo, por exemplo, na Inglaterra, onde ele já tinha uma monarquia mais avançada, com um parlamento, etc. E aqui também... Isto decorreu, pode ser, foi consequência da Guerra Civil? Isso foi, isso aconteceu antes da Guerra Civil, essa Revolução Liberal. Só que o Estado Liberal não se impôs rapidamente. Impôs-se só depois de uma guerra, de uma guerra civil. Na altura, a partir de 1828, com o representante da facção absolutista do poder régio, que era Dom Miguel, tomou o poder e, a partir daí, tentou reverter a situação. Portanto, tentou que a Revolução Liberal, digamos, falhasse. A certa altura, ocorre mesmo a Guerra Civil. Essa Guerra Civil vai até 1834, depois a seguir ainda há mais uns anos de guerrilha miguelista, mas a Guerra Civil foi ganha por os liberais. Mas então, o que é que vemos neste mapa? Porque, entretanto, temos ali mais uma... Mas o que vemos neste mapa é o que vai suceder a isto que eu estou a contar. Eu vou acabar de contar esta, enfim, em poucas palavras, alguns episódios da Guerra Civil, para mostrar que o Ciscal, nessa guerra, teve um papel importante. E porquê? Porque, embora os miguelistas, isto é, os adeptos de Dom Miguel, que eram adeptos da monarquia absolutista, os miguelistas tivessem muita influência nos campos, entre os camponeses, e tivessem muita influência em muitos dos conselhos do sul do país, mas a verdade é que no Ciscal havia um conjunto de liberais, de constitucionais, que eram muito fortes. E eles constituíram ali uma milícia liberal, uma milícia da Guarda Nacional, era assim que se chamava essa milícia liberal, enfim, chamava-se Guarda Nacional, não só no Ciscal, mas noutros sítios, portanto, chamava-se Guarda Nacional à milícia liberal. E constituiu-se aqui uma milícia liberal, de facto, muito aguerrida, e que tomou o partido dos liberais e da Dona Maria, da Rainha de Dona Maria, que foi a rainha que, de facto, representava essa, a Dona Maria II, que representava essa fação, e bateu-se com as armas na mão, de forma denudada, contra os miguelistas. Posso dizer que, por exemplo, em 1833, se a memória não me falha, houve um bando dos miguelistas, comandado por um chefe, que tinha o nome de Rachado, enfim, Rachado era o nome como ele era conhecido, que o bando do Rachado atacou Vila Nova de Mil Fontes, Vila Nova de Mil Fontes não resistiu, não tinha massa crítica para isso, e, enfim, roubaram aquilo que quiseram, e foram perseguidos exatamente pela Guarda Nacional do Cercal, pelos membros dessa Guarda Nacional, e que conseguiram até causar algumas baixas ao bando do Rachado. Eu imagino que, dado a capacidade económica do Cercal, relativa aqui às outras regiões que podemos ver, que estaria, naturalmente, em melhores condições de organizar uma força armada com o que se pudesse, de certa forma, impor. E a própria economia, provavelmente, tinha a ver com essa opção ideológica, porque os migulistas eram poderosos principalmente nos campos, entre o povo, com pouca instrução, com pouco poder económico, enfim, também tinham, naturalmente, algumas pessoas entre as elites, entre a nobreza, que eram migulistas. Mas, no caso destas povoações, quanto mais gente com estatuto burguês, digamos, portanto, estatuto, ou de comerciante, ou de proprietário, ou de grande produtor agrícola, quanto mais houvesse gente deste género, mais havia a possibilidade de se encontrar, de serem liberais. E, provavelmente, foi o que aconteceu. Houve até uma altura em que os migulistas decidiram acabar com o assunto, uma vez por todas, e decidiram atacar o Cercal. Atacaram o Cercal, mas a verdade é que os cercalenses entrexeraram-se e resistiram, e, embora tivessem sofrido cinco mortos nesse ataque, repeliram os migulistas. Havia vários apelidos, recordo-me o apelido de Vilhena, portanto, apelidos de gente do Cercal que ofereceu resistência e que manteve o Cercal como uma espécie de símbolo, quase, a nível regional, de símbolo da resistência constitucional. A mesma sorte não teve Mil Fontes, não é? A mesma sorte não teve Mil Fontes? Não. Em Mil Fontes não havia uma sociedade que permitisse essa resistência e a existência de uma ideologia. E onde é que entra aqui a freguesia de São Luís? Bem, o que acontece é o seguinte. Terminada a guerra, o Estado Liberal, em 1836, a guerra não acabou completamente, porque, entretanto, depois continuaram os ataques da guerrilha e tal. Mas, terminada a guerra, em 1836, há legislação que permite fazer uma reforma geral da administração territorial do reino. e, então, um dos critérios era este, era acabar com todos os pequenos conselhos que consideravam os liberais que não tinham capacidade para se manterem enquanto conselhos. De facto, existia uma pulverização enorme de conselhos. De tal forma que, em 1836, sai um decreto em que, dos 800 e tal conselhos que havia, 500 e tal foram abolidos. Desde logo foi abolido um pequeno conselho de colos, o pequeno conselho de colos, mas não o conselho de Vila Nova de Mil Fontes. O que aconteceu foi o seguinte. Outro dos critérios para que houvesse uma sede de conselhia era a centralidade, haver, estar central no território do conselho e ter maior importância demográfica e económica. Ora bem, no conselho antes de Vila Nova de Mil Fontes verifica-se que essas condições recaíam sobre o Cercal. O Cercal é que, de facto, tinha maior importância económica, maior importância demográfica e, então, arrebatou para lá, para o Cercal, a sede de conselhia. Mas importa também salientar aqui que quando o poder estava em Mil Fontes, os vereadores do conselho de Mil Fontes eram do Cercal. Grande parte deles. É verdade que o Cercal, devido à sua importância económica, a pouco e pouco se tinha imposto, não é? Muitas vezes, mesmo com a Câmara a funcionar em Mil Fontes, grande parte dos vereadores eram do Cercal, porque lá é que existia a maior parte dos grandes proprietários. Portanto, e podes repetir o ano em que foi, então, extinto o conselho de Mil Fontes e passou a ser o conselho do Cercal? O conselho de Mil Fontes, curiosamente, nunca chegou a ser oficialmente extinto. O que aconteceu foi o seguinte, a capital do conselho passou para o Cercal. Isto foi depois de 1836. Mas não deixou-se chamar conselho de Mil Fontes? Não, mas, curiosamente, não deixou-se chamar-se conselho de Mil Fontes, mas, no Cercal, claro, começaram a chamar-lhe conselho do Cercal e, um pouco, por todo o lado, começaram a chamar também conselho de Mil Fontes. A verdade é que, em 1855, como nós vamos ver, quando decidiram extinguir este conselho, chamaram-lhe conselho de Vila Nova de Mil Fontes. Bom, mas voltamos atrás. De facto, o Cercal... Chamaram-lhe conselho de... Vila Nova de Mil Fontes. Quando decidiram extinguir este conselho. Extinguir. Portanto, não lhe chamaram conselho do Cercal. Mas vamos ver. O conselho do Cercal ou... Ah, portanto, já estou a perceber. Agora, estava aqui um bocado confuso. Portanto, na altura da sua extinção, disseram que estavam a extinguir o conselho de Mil Fontes, embora a sede já fosse no Cercal. E, muitas vezes, no Cercal, dissessem conselho do Cercal. Aliás, na documentação do conselho, era conselho do Cercal e não já conselho de Vila Nova de Mil Fontes. Mas a verdade é que, oficialmente, não tinha sido alterado o nome e, portanto, quando foi à altura de extinguir, ainda voltaram a falar... A chamar-lhe em conselho de Mil Fontes. O que acontece aqui é que, portanto, o conselho do Cercal barra Mil Fontes passou a funcionar, a sede passou a funcionar no Cercal. No Cercal, eles começam... a população começa a fazer uma... uma... uma câmara, uma casa da câmara ou passos do conselho num sítio que se chamava, na altura, Largo de São Pedro. Depois, devemos ver isso melhor. E, entretanto, naquela grande extinção de conselhos, de pequenos conselhos, o conselho de Colos, como disse, já tinha sido extinto. E, então, foi agregado ao Cercal. O Cercal, não contente ainda, tentou, tentou, digamos, retirar São Luís ao território de Odmira. Isto durou apenas, esta situação durou apenas alguns meses, mas, durante alguns meses, São Luís pertenceu ao Cercal. Durante alguns meses. Durante alguns meses. Odmira reagiu, Odmira era um grande conselho, era um gigante, na altura, portanto, o Cercal não era um gigante, mas Odmira era. E, então, voltou a recuperar, recuperou São Luís. Mas um gigante em que sentido? Mesmo que tinha maior territorial e económico. Tinha maior importância económica, tinha uma elite com maior capacidade de influenciar os poderes em Lisboa, etc. Isso também era importante, influenciar os poderes em Lisboa. porque estamos numa fase em que o território é disputado. As câmaras, de repente, passaram a ter muitas competências. E isso exigia um orçamento com muita receita. Uma das competências, por exemplo, era de tratar dos enjeitados, dos expostos. Já vamos ver quem são os enjeitados, os expostos. Mas, pronto, não passa ainda. Mostra aqui que, de facto, os elites dos vários conselhos, iniciada a instabilidade da organização territorial, as elites vão continuar a bater-se, tentando anexar freguesia ricas à custa dos territórios de outros conselhos. isso cria uma situação de profunda disputa entre os vários conselhos, não só no sul do país, mas aqui nesta região, por exemplo. E aqui a disputa foi, sobretudo, com Odmira. Odmira, que também tinha uma disputa grande com o Urique, por causa, por exemplo, da freguesia de São Martinho. E, portanto, há toda uma disputa que dura toda a segunda metade do século XIX. Mas, portanto, este ainda foi o conselho de Cercal durante algum tempo. Era um conselho com alguma... São Luís está ali destacado porque durou muito pouco tempo. Em 1855, em resultado de toda esta guerrilha, toda esta disputa existente entre os elitos dos vários conselhos, finalmente Odmira lança, digamos, o Cercal ao tapete. E, em 1855, o conselho do Cercal, que, então, é chamado, outra vez, de Vila Nova de Mil Fontes, é extinto e as suas freguesias são anexadas ao conselho de Oric. Cercal, Mil Fontes, Colos, e, naturalmente, de São Luís, foram anexados ao conselho de Odmira. Cercal, curiosamente, nunca... O próximo Oric foi engano. Foi engano. O conselho de Odmira. Curiosamente, o Cercal nunca suportou a estar no conselho de Odmira e nos anos... O Cercal, depois, isto foi, de facto, é uma discussão territorial reenhida, porque, entretanto, o Cercal acabou por fazer parte também do conselho de Odmira. Sim, porque quando foi lançado ao tapete, isto é, quando viu o seu próprio conselho extinto, em 1855. Portanto, sai um novo decreto em 1855, extinguem-se novos conselhos e um dos conselhos extintos foi exatamente o Cercal. E as suas freguesias foram nexadas a Odmira. O Cercal é que nunca levou a bem pertencer a Odmira, depois de toda aquela guerra. E então, nos anos 70, houve um abaixo-assinado. Nessa altura, segundo um decreto saído nos anos 70, do século XIX, desde que houvesse uma maioria significativa, poderiam fazer um abaixo-assinado para mudar de conselho. E foi o que o Cercal fez. Mudou, fez um abaixo-assinado, das principais famílias, naturalmente, como era nessa altura, não era a população toda, eram as principais famílias. E, pelo menos, os chefes de família, os chamados chefes de família, e Cercal voltou para Santiago, de onde tinha saído em 1362. Portanto, bom dia de 500 anos. Muito, muito tempo depois, precisamente. Essa não deixa de ser interessante, não queremos de todo reavivar aqui nenhum orgulho regionalista de Odmira, não é? Claro, claro, os tempos passaram, as coisas agora são diferentes. Mas o facto de Odmira aqui era um gigante muito mais poderoso e derrotou o Cercal nesta disputa. Cercal que também tinha a sua importância e, portanto, também depois conseguiu... Mas não se podia comparar com Odmira nessa altura. Posso então... Sim, sim. Bom, e tu falavas dos enjeitados e o que podemos ver aqui nesta fotografia é precisamente um local, a roda dos enjeitados, um sítio e um objeto que era a roda dos enjeitados onde se vê uma senhora a colocar um bebê. Depois à direita está uma fotografia do sítio onde ela estaria a colocar o bebê. era uma roda que tinha uma abertura que, naquele caso, estava para a rua onde se colocava o bebê e depois se rodava e o bebê ficava dentro do edifício. Afinal, do que é que se trata isto? A questão dos expostos ou dos enjeitados, como se comera a linguagem corrente, é uma questão antiga. Sempre houve na história, enfim, na história da Europa e de Portugal em particular, esta figura do enjeitado, que era uma criança que era abandonada por vários motivos, desde pobreza extrema até situações pouco, enfim, situações de nascimentos fora do casamento, coisas desse género. E essas crianças eram frequentemente enjeitadas, como se dizia, ou expostas. Quem fazia-se, quem tinha essa função de receber essas crianças eram geralmente os mostejos, os conventos, mas no século XIX essa função foi entregue às câmaras municipais. Isso, isso, produzia uma grande pressão sobre as finanças municipais porque as câmaras tinham que pagar às amas, tinham que pagar, portanto, havia uma despesa, tinham que criar uma estrutura para cuidar das crianças. E esse facto das câmaras nessa altura necessitarem de receitas bastante significativas fazia também com que essas freguesias esses conselhos, as câmaras dos conselhos quisessem anexar, quando não tinham, freguesias ricas. Isto porque quando era necessário haver despesas, até muitas vezes despesas extraordinárias, eram efetuadas derramas e essas derramas recaíam sempre sobre quem tinha poder para as pagar. se houvesse... que ainda hoje existe um imposto municipal que se chama a derrama. A derrama. Se houvesse muita gente, enfim, e isso era possível através de freguesias ricas, muita gente por quem distribuir a derrama naturalmente cabia menos a cada um. Agora, se não houvesse muitas freguesias se não houvesse muitas freguesias ricas, a derrama naturalmente recaía sobre poucos e esses poucos tentavam, representados na câmara, tentavam expandir o seu conselho, sobretudo através da obtenção de novas freguesias. Ricas, claro. Ora bem, nós... Agora voltamos ao cercal. Sim. Nós voltamos ao cercal e voltamos a partir do século XIX. Ou, perdão, a partir de finais do século XIX. Isto é, da passagem do século XIX para o XX e século XX. Aqui temos uma exibição daquilo que era a potência agrícola do cercal e a sua maquinaria. O que é que estamos a ver aqui? Bem, o cercal era, em termos regionais, uma potência agrícola. efetivamente. Mas o cercal, como todo o país e como todo o sul, entrou tarde na agricultura moderna. Portanto, era uma agricultura pouco mecanizada, portanto, havia poucas máquinas, poucas... Não havia tratores, não havia... Enfim... Daí eu ter dito que aqui podemos ver os melhores exemplares de máquinas agrícolas. Portanto, nós temos aqui um grupo que vai naturalmente lavarar uma terra através de charruas ou orados mais antigos ainda, que não se conseguem distinguir bem e com animais a puxar. Temos depois ali uma pessoa a cavalo que mostra naturalmente o proprietário da herdade. Portanto, é de facto uma agricultura... É uma agricultura que é a principal riqueza de uma terra, mas é uma agricultura que pode dizer-se pouco avançada. Nós temos aqui um exemplo dessa mesma situação. Vemos aqui o grupo de ceifeiros e ceifeiras. Portanto, não há aqui maquinaria. Isto é uma boa representação daquilo que era o grosso da sociedade, neste caso, do cercal. Exatamente. E era o grosso da sociedade do cercal e não só. Nós vemos, inclusive, aqui uma cenografia que é muito elegível. Nós vemos as pessoas aqui em estratos. Em primeiro plano temos um cão. Precisamente. Em primeiro plano temos um cão a olhar para a objetiva e, portanto, muito convencido do seu papel. Mas depois temos as mulheres. A seguir temos os homens, portanto, todos eles trabalhadores. E, por fim, nós temos o lavrador, isto é, o proprietário da herdade. vamos lá entender, as pessoas que estão à frente são aquelas que terão menos importância social. É, precisamente isso. As mulheres, naturalmente, em termos de trabalho sempre foram consideradas inferiores, de tal modo que o trabalho do homem e da mulher eram diferentes. As mulheres ganhavam sempre menos. E, ainda hoje, às vezes, há um pouco essa tendência. E, portanto, a seguir vêm os homens e, como disse, a seguir, portanto, lá atrás está o lavrador. Há ainda outra pessoa a cavalo, não sei se será o manageiro. Mas, portanto, temos aqui uma sonografia que representava um pouco... Mas é de real assar, de qualquer das formas, o papel em peso da mulher nesta força de trabalho. Sim, mas também há... Sim, no caso das cheifas e das mondas aparecem muitas mulheres. mas, no caso, por exemplo, do homem da terra, do lavrar, etc., isso é sobretudo homens, porque considerava-se que era preciso uma maior força física. Mas também há aqui muitos chefeiros, como se vê lá atrás. Portanto, até, provavelmente, até em maior número. E depois, lá ao fundo, como tu disseste, estará o proprietário ou os proprietários. Pois, a cavalo... Distinguem-se duas pessoas a cavalo. Pois, um deles, poderá eventualmente ser o manageiro. Portanto, digamos, o homem que mandava este rancho de trabalho. O gerente. O gerente. E temos... O estar a cavalo a posar para a fotografia era também uma atitude de, de certo modo, de exibição da sua riqueza e do seu poder. Andar a cavalo, o cavalo na altura, na falta de carros, era também um símbolo de prestígio. Além de, evidentemente, de um meio de transporte. Mais uma vez, nós estamos neste mundo rural, também no Cercal. Portanto, isto são tudo propriedades do Cercal. Foróias, abertas, portanto, tudo propriedades ali... Mas, apesar de vermos... Isto é uma fotografia de que década? Esta fotografia, provavelmente, isto é anos 50. Portanto, anos 50 do século XX e apesar de ser uma agricultura que eu diria bastante atrasada relativamente àquilo que já se praticava noutros países, na Europa, porque era uma agricultura onde não se vê nenhuma máquina, como já referimos, mas aqui, em contextos regionais, era uma agricultura com meios. Sim, sim, sim. Portanto, as carroças e os animais que se veem ali, portanto, isto indica que há aqui uma estrutura organizada e com meios. com meios, exatamente, porque só tinha, só os proprietários é que tinham estes meios, estas carroças, estes animais de tiro, estes animais que puxam os carros. Portanto, isto não era para qualquer um. Podes passar. Podemos, mais uma vez, ver o mesmo tipo de agricultura. Aqui, neste caso, um carro que transporta molhos de cereais, naturalmente para azeiras, ou então, não tenho bem certeza, ou então já transporta à palha de azeiras. Mas, em todo o caso, há esse trabalho do transporte de cereais ou transporte da palha já de azeira. Não era ainda decretada a capacidade máxima de carga? Não era, porque isto era uma carga leve e, portanto, podia ser acumulada até onde pudesse ser. Até onde o animal aguentasse. E aqui temos uma meda, exatamente essa, o resultado desse trabalho, depois de ser debulhado o cereal, depois a palha era amontoada. Mas é amontoada de uma forma específica. De uma forma especial, claro. Nesta forma, assim, estreitando para cima, porque isto também tinha a ver com a própria conservação. E, portanto, assim originava que a umidade, a água, etc. Que houvesse uma escorrência se chovesse, não interessava que se molhassem estes montes. Portanto, são técnicas de silagem. São. Nós aqui à frente. Repara que há ali alguém que está a posar para a fotografia, portanto, era também deste mundo rural, também considerava todas estas imagens significantes. Até se vê a sombra do fotógrafo. Fez a sombra do fotógrafo. E, portanto, o sol está mesmo de frente. Isto, imagino, que exigisse saber fazer. Sim, claro. Para se fazer uma meda destas, como vemos aqui. As medas não eram só de palha, resultante de cereais, muitas vezes eram de feno. mas tudo isto servia para manter alimentos, conservar alimentos para os animais. Nós temos aqui precisamente a construção dessas medas, com as pessoas a posar, com os trabalhadores a posar para a fotografia. Portanto, sempre muita mão de obra. Isto era uma economia baseada na força dos homens, na força muscular de homens e mulheres. E era uma economia em que as pessoas trabalhavam muito e ganhavam pouco. Mais ainda, nos maus anos agrícola, as pessoas, mesmo que quisessem trabalhar, não tinham. E, portanto, passavam fome. Portanto, eram tempos maus. Era, de facto, maus para a maior parte das pessoas, para os trabalhadores. Porque, embora houvesse uma produção significativa, nesta altura de cereais, porque eu quero chamar também a atenção para o facto de, a partir de finais do século XIX, se ter apostado em Portugal na produção de cereais. Pensava-se que o país deveria ser autossuficiente em termos alimentares. E, portanto, como o cereal, sobretudo o trigo, era muito a base da alimentação das pessoas, portanto, a produção de cereais, do trigo, principalmente, era fundamental para essa autonomia alimentar. E, ao longo do século, da primeira metade do século XX, é o que nós vemos. O próprio Estado Novo também apostou na mesma... Com a história, a história que toda a gente conhece, que é do Alentejo, o Celeiro de Portugal. Celeiro de Portugal, precisamente. E, portanto, há aqui toda uma tentativa de tornar Portugal suficiente, suficiente, do ponto de vista alimentar. Nós temos aqui mais um grupo de trabalhadores em frente da Meda, portanto, estão a pousar para a fotografia. Sim. Também estão ali algumas crianças. Algumas crianças. E é de notar ali o homem que está à direita com o seu casaco, que está-lhe claramente curto. Mas, hoje em dia, é moda. Hoje em dia, é moda. Provavelmente, é já um casaco que ele herdou do pai. Ali não seria a força das circunstâncias. Pois. Do pai ou do pai. Seria aquilo que forçava a esta moda. Entre aspas. ou de alguém de família. Em todo o caso, pelos vistos, nessa altura, os casacos compridos também não se usavam. Pelo menos entre as pessoas do campo. Aqui temos outro aspecto da economia rural da época, a criação de animais. Temos o gado bovino à esquerda e o gado ovino à direita. Temos mais uma vez um homem a cavalo. Portanto, estas fotografias, estas fotografias eram feitas como memórias para serem mantidas. E, portanto, a existência, o aparecimento de um homem a cavalo, isto é, do proprietário, tem a ver com esse facto de quererem continuar para a posteridade dessa imagem. E agora temos aqui uma imagem recente daquilo que é a entrada de uma mina e entramos noutra atividade económica. Outra atividade económica. As minas, isto é, a Serra do Cercal, e quando se diz Serra do Cercal, é toda esta serrania que vai por São Luís ou de Mira, não é? Mas, geograficamente, chama-se Serra do Cercal, mas não é só a Serra do Cercal. Parte da Serra do Cercal fica em Mil Fontes e fica em São Luís e fica em Odmira. Mas, do ponto de vista dos geógrafos, ela chama-se Serra do Cercal. A Serra do Cercal encontra-se no bordo mais ocidental da faixa piritosa ibérica, isto é, numa faixa de minério, de pirites, que tem vários tipos de minerais. Um deles é o ferro, o outro o manganês. O manganês era um minério importante para a fabricação do aço. E então, desde a época romana que estas minas são exploradas. Não foram exploradas ininterruptamente, claro. Foram exploradas na época romana, depois há um período em que elas deixam de ser exploradas, pelo menos de forma intensiva, e no século XIX, no quadro da Revolução Industrial, elas voltam a ser exploradas. São os empresários que aqui vêm a explorar o ferro e o manganês são geralmente estrangeiros, ingleses, nomeadamente, e mais tarde, já em pleno estado novo, nos anos 50, elas voltam de novo a ser exploradas, desta vez, para sustentarem a cirurgia nacional, que é uma empresa que na altura é fundada, que foi entregue a António Champalimau, e que vai produzir o aço que Portugal precisava. Na altura, estava-se numa fase em que as perspetivas industrialistas tinham importância em Portugal. Havia até um governante que dizia que um país sendo cirurgia não é um país é morta. Portanto, nós em Portugal passámos a ter uma cirurgia e até hoje em dia se diz que o Portugal tem relação a ver... Menosprezando um pouco aquilo que era o papel económico da agricultura. Mas isto era exatamente as várias facções que existiam em Portugal. As facções que tinham a ver mais com uma modernização industrial tendiam a menosprezar. É claro que existia também tentativas de modernizar a agricultura, como nós vimos relativamente aqui ao Conselho de Aldemira com a construção da barragemã de Santa Clara. Mas isso, e portanto com o regadio que se vinha a opor de certo modo à antiga agricultura de sequeiro que era esta que se fazia aqui no Cercal também de cereais. Portanto, na altura volta-se novo portanto aqui a... E que mina é que estamos a ver aqui? Nós estamos aqui a ver a mina de Rusalgar que foi uma mina que trabalhou até cerca de 2000 do ano 2000 e que foi depois abandonada entre... A cirurgia nacional deixou de... Enfim, deixou de ter a importância que tinha e portanto esta mina foi abandonada entretanto até todas as instalações ali à volta foram vandalizadas roubadas primeiro vandalizadas é uma pena porque foi um património valioso que desapareceu. Esta é a de Rusalgar que por acaso tem a boca da mina para a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes fica na serra a mesma mas é para a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes fica aproximadamente na herdade da cela do meio e... próximo da cela de cima aliás e portanto passa se fazes favor a fotografia temos aqui mais uma aqui neste caso é um pormenor é uma galeria neste caso aqui já é da serra de... já é de outra mina é uma mina que já fica mesmo na freguesia do Sercal que é a mina da serra a mina da serra da mina e nós vemos ainda ali os vestígios dos carris para onde passava o vagão a vagonete com o minério enfim portanto tudo isto foi a última fase tudo isto representa a última fase da exploração das minas da serra do Sercal essa última fase foi... terminou há relativamente poucos anos aqui também nesta mina também todas as instalações foram roubadas e depois vandalizadas também foi uma pena e portanto neste momento já não se faz exploração de minério nestas minas e o próprio e a própria e as próprias instalações como digo foram vandalizadas o que foi uma pena ora bem voltando agora ao Sercal à povoação do Sercal desculpa isto não, não eu ia dizer precisamente isso a povoação do Sercal como ela é hoje precisamente esta fotografia já tem alguns anos claro ainda é preto e branco mostra o Sercal visto do lado norte vê-se do lado direito a igreja a torre da igreja enfim portanto o Sercal já com alguns edifícios imponentes e portanto na altura já permeados do século XX numa altura em que o Sercal era efetivamente uma freguesia com muita atividade e em que esta o facto de toda a freguesia ser bastante produtiva em termos de em termos de económicos em termos agrícolas fazia com que também a própria povoação do Sercal aldeia e depois vila mas inicialmente ela foi vila logo no século XIX depois isso foi esquecido e só passou só de novo foi reclassificada em vila já no século XX mas aqui nós temos uma vila que cresce também associada ao crescimento ao crescimento da sua economia agrícola e é uma vila que que se desenvolve é uma vila que tem que tem bandas de música que tem cinema que tem enfim que tem fotógrafo que tem lojas as próprias características destes edifícios que se salientam no fundo logo a uma distância maior também é indicador da importância precisamente é nesta altura nos anos primeiros metados antes do século XX nós vemos que o Sercal é um lugar central aqui na região do Sercal dependia do ponto de vista económico dependia uma série de terras do ponto de vista comercial dependia uma série de terras aqui à volta recordo-me perfeitamente quando era jovem que quando era preciso comprar sapatos tinha que ir ao Sercal não era em mil fondos que havia em relíquias a mesma coisa portanto havia uma série de terras aqui à volta em colos o mesmo havia uma série de terras que dependiam comercialmente do Sercal o Sercal era a sua área de influência precisamente o Sercal deixou de ser conselho mas curiosamente continuou a crescer economicamente e tornou-se uma vila com uma dimensão económica que ultrapassava a sua digamos modesta dimensão de freguesia portanto nós temos aqui agora uma fotografia do Google Garce portanto uma fotografia aérea uma imagem aérea estão aqui marcados dois pontos um deles é apenas um ponto de referência que é o número um que mostra a igreja o sítio onde é a igreja portanto quem conhece o Sercal sabe onde é a igreja aqui é a igreja o número dois mostra outro sítio mostra um sítio que é neste momento o largo Augusto Fuchini quem foi o Augusto Fuchini rapidamente o Augusto Fuchini era engenheiro de profissão foi um político foi um eleito pela eleito já no tempo da monarquia constitucional portanto já no final do século XIX foi eleito por Santiago Cacém às cortes e era um homem que tinha alguma influência ali no Sercal tinha conhecimentos no Sercal deram o nome deram o seu nome a este largo este largo tinha sido chamado antes Largo de São Pedro e porquê Largo de São Pedro porque tinha existido ali uma irmida de São Pedro e foi ali que se realizou a primeira feira de São Pedro não era no Largo de Esqueiros este largo tem portanto uma importância grande foi neste mesmo largo que se começou a construir a câmara na altura em que o Sercal teve a câmara a câmara do Sercal começou a ser construída e já estava em andamento já estava o edifício provavelmente era aqui neste sítio claro que não era este edifício era outro e portanto este rebordo com o banquinho será o jardim o jardim do Largo ao Gouves Fuxini este largo portanto desapareceu a irmida de São Pedro o nome manteve-se mas atenção antes de Largo de São Pedro ainda teve um outro nome que era Largo que era Corral do Conselho porque os conselhos tinham um corral onde guardavam um gado que era objeto de coimas isto é quando havia multas isso o gado era confiscado quando andavam por exemplo alguém tinha metido irregularmente um gado uns bois na Seara na Seara Alhé naturalmente esse gado era confiscado e ia para o Corral do Conselho e aqui era o Corral do Conselho portanto este sítio chamou-se inicialmente Corral do Conselho ou Cerro do Corral e depois chamou-se Largo de São Pedro depois foi Praça e finalmente foi foi Largo Augusto Fuchini portanto teve vários nomes neste Largo é um Largo com alguns edifícios importantes nós vemos aqui uma casa de alguém com poder económico verificamos que é uma casa com arquitetura feita com por quem tinha competências na área da arquitetura verificamos que se encontrar aqui um revivalismo classicizante com um frontão triangular como se vê sobre a janela de sacada portanto há alguma riqueza e conhecimento associado da arquitetura clássica é o recuperar exatamente da arquitetura clássica esse revivalismo essa recuperação de uma arquitetura que já tinha passado o seu tempo mas que aqui é recuperada e isso acontece aqui em Portugal na passagem do secso 9 para o 20 e aqui temos um exemplar disso isto claro isto é uma casa mandada a fazer por alguém que tinha dinheiro esta casa fica nesse mesmo largo hoje Augusto Fuchini nesse mesmo largo encontra-se aqui outra casa que é também uma casa importante é uma casa também da primeira metade do século XX vê-se que tem não se vê em pormenor mas vê-se que tem na parte superior um friso azulejar arte nova isto é um friso de azulejos com motivos vegetalistas de um estilo arquitetónico designado por arte nova ou arte nouveau como se dizia em francês o friso ali na parte superior do edifício precisamente esta casa também fica no largo Augusto Fuchini portanto antigo largo largo de São Pedro e aproveito para cumprimentar o Paulo Raposo que também destaca aqui algumas das características das quais já falámos e ainda vamos falar porque ainda não acabou diz boa noite João e professor Coresma e diz assim tinha dois bancos bombeiros há várias décadas além de água percuária moagem extração de cortiça entre outras obrigada pela valente aula de história abraço obrigado nós por estar Paulo a assistir e por favor continua se não tiveres oportunidade de assistir tudo agora isto ficará disponível aproveito para dizer que isto fica disponível assim que a emissão acabar tanto no Facebook na página do Admir Livre Podcast como na página do Admir Livre Podcast no Youtube e lá tem acesso a todas as emissões esta é aquela que faz parte das emissões de história precisamente eu quero só fazer um comentário a existência de moagens tem estatamente ligada com esse mundo rural havia os antigos moinhos moinhos d'água primeiro também havia houve moinhos d'água naquele barranco que vinha da Fonte Santa e houve moinhos de vento ainda lá ruínas de alguns e houve também moagens mecânicas por exemplo na estrada que se inicia antes da escola da atual escola sei mais essa suponho é assim que é assim que se chama e existia existia ali existia ali num sítio que foi onde foi construído uma construída uma um grande edifício portanto havia ali uma moagem e havia bancos recordo-me bem da União de Bancos ali no Largo dos Caeiros portanto tudo isso mostra uma terra muito progressiva são provas da importância económica que temos vindo a falar exatamente podes passar por favor ora bem voltando agora ainda ou melhor continuando nesse largo Augusto Fuchini uma fotografia mais antiga e mostra aqui quando o mercado aquele mercado diário do peixe e das hortaliças se realizava nesse largo vemos aqui uma espécie de cobertura um telheiro que com sob o qual estavam as bancas onde se expunham os produtos que eram adquiridos pela população esse também ali uma carrinha de caixa aberta para transporte já isto é uma fotografia de por volta de 1960 mais coisa menos coisa e portanto é uma imagem que já não existe neste momento está ali um pequeno jardim esta fotografia infelizmente não está infelizmente desfocada mas mostra uma fonte um chafariz mostra um chafariz que existiu nesse mesmo largo está desfocada de facto este chafariz trazia água inicialmente pelo menos trazia água da fonte santa portanto da dica santa eu quando vi esta fotografia questionei e agora ponho aqui essa questão porque não deixa de ser curioso a minha pergunta foi logo mas havia já havia abastecimento de água por pressão nesta altura ali não era por por gravidade por gravidade porque naturalmente o sítio de onde ela vinha era suficientemente alto a grande parte destas águas vem da vem da encosta da Serra do Cercal da encosta de Nascente e portanto estão a um nível suficientemente elevado para permitirem eu não fui fazer medições não fui verificar até porque este 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 fontenário já não existe foi substituído aliás por outro que também já não existe mas existe um documento em que há um senhor que que paga as tubagens e as falas etc o trabalho todo trazer a água para este a água teve que ser canalizada desde ali da Mica Santa para aqui e esse senhor era pai de um outro senhor chamado Sebastião Sobral Figueira e ele exigiu que a rua que antes chamava Rua Velha se chamasse o nome do seu filho que era exatamente Sebastião Sobral Figueira e daí a razão do nome Sebastião Sobral Figueira mas portanto isto é mais um aspecto desse largo tão importante na história na história pelo menos do século XVIII e XIX da história do Cercal nos séculos XVIII e XIX que foi o largo Augusto Fuchini antigo largo de São Pedro ora bem a propósito de água nós temos ainda no Cercal ainda alguns fontenários com algum interesse alguns deles do tempo alguns fontenários do tempo do Estado Novo com aquela imponência típica que o Estado Novo gostava de dar às coisas que fazia nós temos alguns fontenários mais antigos aqui neste caso temos os chafariz que tem a data de 1921 repare-se que mais uma vez temos aqui um revivalismo da classicizante com o frontão triangular portanto há aqui o espaldar deste fontenário foi feito também aliás todo o fontenário todo o chafariz foi feito por quem conhecia as ordens clássicas e por quem tinha conhecimentos de arquitetura e naturalmente provavelmente de arquitetura e naturalmente de pedreiro e de mestre de pedreiro e este vejo que entretanto tem sido mantido este tem sido mantido e ainda bem e ainda bem é um belo exemplar de arquitetura de arquitetura de digamos de serviços de abastecimento de abastecimento de águas à vila Ora continuando e agora chegamos aqui àquilo que hoje se julga ser o centro do cercal pois voltamos para um sítio vamos então para um sítio que no princípio do século XX ainda era um rossio que nunca teve esse nome de rossio mas era efetivamente um rossio na sua função que era um espaço que já tinha umas casas à volta é verdade mas que era um espaço periférico onde se realizavam feiras, mercados e outras atividades e que não deixa de ser em termos se observarmos de cima não é não deixa de ser geograficamente um espaço periférico sim apesar de da sua movimentação toda a gente aqui que vai ao cercal passa por este sítio pois é um espaço periférico em termos urbanísticos mas não é periférico em termos económicos porque é um continua a ser um espaço importante porque continua a ter comércio continua a ter uma série de funções importantes no cercal aqui neste caso repare-se que ainda era um terreiro isto é uma fotografia de 1931 estamos a falar do Largo dos Caeiros estamos a falar do Largo dos Caeiros isto é uma fotografia de 1931 havia aqui um mercado de bovinos de gado bovino portanto nós vamos vemos em frente o início da estrada que vai para para Colos podes passar por favor no Largo dos Caeiros passou a realizar-se a partir de certa altura a Feira de São Pedro que antes era no Largo de São Pedro ou seja no Largo Augusto de Fuxina certo mas agora aqui é novamente o Largo dos Caeiros que estamos a ver ainda é o Largo dos Caeiros algum tempo mais à frente de que década é esta fotografia? isto é uma fotografia que provavelmente é dos meados dos anos 50 aproximadamente e que mostra a Feira do Cercal a Feira do Cercal era um acontecimento não só no Cercal a Feira do Cercal isto é a Feira de São Pedro a Feira portanto de Julho 29 de Julho 29 de Julho ela durava mais do que um dia mas o dia de São Pedro era o dia 29 de Julho e então a Feira era uma Feira tão importante que se realizava no Largo efetivamente no Largo dos Caeiros mas que muitas vezes extravasava para as ruas da vila porque havia produtos que se vendiam nas próprias ruas e nesta altura a Feira era tão importante que eu recordo isto é uma memória pessoal não tem a ver já com história tem a ver com a minha história pessoal recordo-me que nesse dia no dia de São Pedro e não só naqueles dias da Feira suponho eu havia autocarros durante o dia continuamente excepcionalmente entre isto na década finais da década de 50 princípios da década de 60 entre o Cercal e entre Vila Nova de Mil Fontes e o Cercal porque as pessoas de Vila Nova de Mil Fontes iam abastecer-se ao Cercal ou simplesmente iam por recreio à Feira iam ver a Feira do Cercal a grande Feira do Cercal que era a Feira de São Pedro e portanto este era um acontecimento não só do Cercal mas também um acontecimento à escala regional a Feira de São Pedro no Cercal voltamos a ver o Largo dos Caíres agora sem a Feira sem a Feira nós vemos aqui já uma certa já uns lancis estamos a ver o Poço estamos a ver ali mais à esquerda um Poço que desapareceu não é? e estamos a ver ali um chafariz um chafariz do tempo do Estado Novo com as pedras e conseguimos ver umas placas que indicam direções indireções precisamente a placa que está mesmo em frente indica a direção de Vila Nova de Mil Fontes portanto Mil Fontes para a direita a outra placa que se vê assim de lado que está logo ali à esquerda da placa de Mil Fontes indicará São Luís São Luís e Ademira e depois a outra placa indicaria Colos isto é mais uma fotografia do Largo dos Caíres esta tem a data de 1957 esta é uma fotografia do Policarpo Godinho fotógrafo do Cercal fotografia que neste momento se encontra na Biblioteca de Santiago de Cacém na Biblioteca Municipal de Santiago de Cacém que evidencia aquilo que temos vindo a falar porque é importante reforçar a ideia da posição económica do Cercal e ali do lado direito vê-se uma viatura uma camionete uma viatura provavelmente pesada já carregada de cortiça uma das produções locais a silvicultura portanto os sobreiros sempre foram uma riqueza desta região a partir do Sacsa Nova ainda mais e que continua a ser mas com o século XIX no quadro ainda da Revolução Industrial a cortiça passou a ter muito mais aplicações do que tinha até então e portanto a cortiça passou a ter um valor muito superior e são dessa altura alguns montados que chegaram até aos nossos dias nem todos os montados que chegaram aliás os montados a maior parte deles foram plantados por os proprietários por isso é que o montado não é uma simples floresta é uma digamos é uma floresta mas alinhada uma floresta que tem a mão do homem e portanto nós vemos aqui uma carga de cortiça nesta altura os trabalhos do campo ainda não eram mecanizados apesar de já começarmos a ver aqui máquinas ou seja neste caso são máquinas de transporte são aviaturas de transporte aquilo a realidade dos campos ainda não era esta ainda não era esta eu achei interessante esta fotografia e também coloquei logo esta dúvida numa conversa que tivemos aqui previamente que foi apesar de já haver carros e motor de combustão e até bem desenvolvido portanto carros com grande capacidade de carga e de transporte o facto da agricultura não ser ainda mecanizada também denotaria uma maior capacidade económica dos proprietários destes meios que transportavam portanto indicaria que isto seriam atividades muito lucrativas para eles poderem fazer o investimento depois nestes meios e que de certa forma isso seria até mais rentável que a própria produção precisamente claro que no Cercal havia a aldeia do Cercal nessa altura dava resposta às necessidades do campo havia lá oficinas de ferreiros por exemplo que faziam as charruas com que se lavravam os campos havia a construção de carros portanto tudo isso exigia que na própria aldeia depois vila houvesse resposta em termos de oficinas para produzir e para consertar esses meios claro que o Largo dos Caeiros não servia apenas o trabalho digamos nem o comércio apenas servia também o lazer neste caso temos aqui uma cavalhada uma série de cavalhada isto também não era para qualquer localidade esta exibição não esta exibição de tantos cavaleiros um deles eu posso dizer que é o senhor José Francisco Nunes é um dos cavaleiros que ali está que eu neste momento não consigo exatamente dizer qual é mas no próximo fotografia já digo qual é portanto os cavaleiros lançavam-se a toda a brida tentando fazer uma determinada operação neste caso concreto parece que era que era a recolha de uma flor que estaria pendurada e tu utilizaste aí um termo que é o cavaleiro lançado a toda a brida pois a galope não é? a brida é um termo podes explicar para quem não seja familiar pois quer dizer toda a brida é digamos que não há o cavaleiro não puxa não puxa não puxa o arreio para refriar o cavalo portanto deixa deixa andar o cavalo pica com as esporas a barriga do cavalo para ele andar aqui neste caso aqui temos sim o senhor José Francisco Nunes é o cavaleiro da direita eu espero não me enganar e portanto é uma imagem mais uma vez da componente recreativa aqui sim é toda a brida aqui sim eles vão a galope a galope e que de facto mostra essa essa componente esta fotografia que eu tirei da liga da laca liga dos amigos de Siscaldo Alentejo é uma fotografia que é de um dia especial é o dia 2 de fevereiro de 1954 e é um dia especial porquê? porque houve um nevão em todo o lado eu também volto a socorrer-me das minhas memórias pessoais porque a verdade é que tenho encontrado fotografias deste nevão em muitos sítios aqui da zona em Odmira no Cercal mas fotografias do nevão em Vila Nova de Mil Fontes eu só as guardo na minha memória porque não conseguia nem encontrar fotografias claro eu recordo-me perfeitamente do nevão eu recordo-me do sítio onde estava quando o nevão estava a cair eu recordo-me uma série de conversas com os meus pais mas mas não possuo fotografias é possível que haja alguma mas eu ainda não conseguia encontrar e portanto isto tu disseste anos 50 isto é 1954 concretamente em fevereiro de 1954 nós vemos já portanto vemos ainda o Lago dos Caeiros vemos um autocarro porque o Lago dos Caeiros transformou-se também a certa altura numa na paragem dos autocarros no sítio onde paravam os autocarros o ponto o ponto porque o Cercal era um nó rodoviário e foi durante muito tempo um nó rodoviário de certo modo ainda é hoje mas mas durante muito tempo foi um nó rodoviário de grande importância e portanto os autocarros paravam aqui para fazerem os transbordes de passageiros vinham por exemplo passageiros que vinham de Vila Nova de Mil Fontes vinham sempre até ao Cercal e depois daqui tomavam o autocarro para Santiago ou para Odmir ou aquilo que fosse nós vemos ali um autocarro vemos aqui portanto um nevão e esta é uma de facto uma imagem especial do Cercal do Alentejo no dia do grande nevão aqui enfim que hoje em dia seria uma coisa extraordinária depois disso já ocorreram alguns não digo nevões mas alguns dias com alguma neve na serra mas nunca nada que se percebe nada que tivesse este aspecto nada portanto neve que vê-se que caiu durante algum tempo e com intensidade porque deixou ali tem grossura digamos ali no chão é ora bem o Cercal para mostrar esta importância relativa do Cercal verificamos que mais uma vez até do ponto de vista cultural o Cercal distinguia-se bem portanto as suas elites as pessoas importantes as pessoas que tinham dinheiro as pessoas que tinham preocupações culturais eram em número significante no Cercal eles chegaram a ter bandas de música aqui nós estamos a ver uma banda de música do Cercal uma fotografia também dos anos talvez 50 e portanto isso mostra toda essa importância tinham banda de música tinham cinema tinham fotógrafo tinham lojas tinham bancos tinham enfim tinham uma quantidade enorme de ofertas económicas e culturais que faziam do Cercal de facto uma freguesia e no caso da povoação uma aldeia depois vila com uma posição regional muito significante e com grande visibilidade posição essa e como o título desta emissão era Cercal freguesia de Vila Nova de Mil Fontes e não só temos que conversar com o título por decisão minha foi um pouco provocatório e um bocado talvez para atrair o espectador de Mil Fontes mas claro que a ideia sempre foi falar da história do Cercal e claro que está obrigatoriamente está implicada na história de Mil Fontes não se conseguem dissociar mas a importância de Mil Fontes foi uma importância quase diria forçada aquela importância por decreto da tentativa de litoralização do território naquela altura que apesar de também termos visto noutra emissão que Mil Fontes cresceu também na sua atividade económica ligada ao rio e ao mar nunca conseguiu atingir esta importância não nunca conseguiu na freguesia de Mil Fontes havia algumas propriedades grandes como era o caso de Alpendurado como era o caso das pousadas pousadas que no princípio do século XX acabou por se dividir em duas pousadas novas e pousadas velhas eram as duas grandes propriedades mas de facto nunca atingiu a importância económica que o Cercal tinha nem pouco mais ou menos Ora bem nós acabamos aqui com com um gráfico e um gráfico que mostra a evolução da população nos últimos 150 anos este gráfico resume a evolução e o declínio do Cercal precisamente o crescimento e o declínio a glória e a morte não a glória e o declínio do Cercal isto é apenas pode realçar que é apenas um indicador populacional mas que serve para justificar muito daquilo que já dissemos aqui precisamente nós vemos ali que a partir de 1900 sobretudo há o crescimento populacional vemos que por exemplo a partir de 1920 há um um crescimento populacional quase em flecha as décadas 30 e 40 são de grande crescimento populacional chega-se ao meio do século esse crescimento para para e na década de 60 há uma quebra abrupta da população dos números referentes à população é o período em que os cercalenses sobretudo a população rural que viviam numa economia que era produtiva uma economia que apesar de produtiva tinha todos aqueles condicionantes atrasos tecnológicos que nós vimos queria muita mão de obra mas era era uma era um era uma uma economia que deixava os trabalhadores sempre muito desprotegidos porque sempre que havia uma crise agrícola agrícola e as crises maus anos agrícolas e os maus anos agrícolas ocorriam regularmente as pessoas passavam da pobreza norma regular a pobreza miserável inclusive é com fome isto não era uma situação só do cercal convenhamos isto era uma situação que se generalizava concentrava uma massa de trabalhadores significativa precisamente isto devia-se sentir de sobremaneira e a partir de certa altura as pessoas aproveitando uma certa oferta uma oferta de trabalho noutros locais como foi o caso da cidade quando houve o desenvolvimento industrial como foi o caso da França e da Alemanha destinos destinos que atraíram muitos imigrantes portugueses e não só dos espanhóis e por aí portanto tudo isso faz com que muita gente saia daqui os anos 60 também são um ano a guerra trata-lhe de um papel a guerra também a guerra levou grande parte da população masculina jovem para para a África e portanto é também isso ajudou a este clínio nós vemos portanto uma década de 60 completamente é uma autêntica derrocada por outro lado nós estamos a ver que a agricultura de cereais também estava a entrar em crise os cereais deixaram de ser subsidiados os preços deixaram de ser subsidiados e isso criou uma crise os cereais estrangeiros apresentavam-se em Portugal com preços mais competitivos e portanto não sendo os preços dos cereais portugueses subsidiados isso impedia que os lavradores portugueses pudessem apresentar no mercado o seu cereal a preços já sentimos os efeitos da globalização de certo modo Portugal a certa altura entra para a EFTA um mercado europeu em que este tipo de proteccionismo já não era EFTA que era uma associação económica de vários países em que Portugal entrou antes da comunidade europeia e isso faz com que enfim este tipo de economias muito proteccionistas também já não eram bem vistas portanto tudo isto junto produziu esta situação nós vemos que a evolução em termos de declínio da população da freguesia do Serscal não deixou mais de cair não tenho aqui os últimos dados do último censo tenho até o 2011 mas só neste último censo neste penúltimo censo é que pela primeira vez na história das duas freguesias Mil Fontes e Serscal a freguesia de Mil Fontes superou do ponto de vista da população a freguesia do Serscal é claro que temos de ter também em conta que a área do Serscal é superior à área de Vila Nova de Mil Fontes mas e portanto ainda isso é mais notável claro que Vila Nova de Mil Fontes ultimamente tem crescido a freguesia toda em termos populacionais e portanto tem crescido e tem crescido com base noutro tipo de economia com base e num quadro num quadro muito diferente claro sim a ruralidade agora tem outras características características diversas enfim não vamos analisar nem aprofundar agora aqui há de ser para outras emissões outros podcasts outros contextos a analisar e bom com isto terminamos falámos do Sercal do Alentejo uma freguesia de Vila Nova de Mil Fontes e não só claro que repito o objetivo era falar do Sercal o Neves Neves também nos cumprimenta boa noite muito bem explicado parabéns obrigado obrigado nós é que agradecemos por estarem a assistir à emissão outras emissões volta de agora a dizer que outras emissões acontecerão no âmbito das emissões especiais de história andaremos muito no Conselho de Odmira e zonas próximas porque do ponto de vista histórico quando se faz esta análise geográfica não nos podemos limitar às fronteiras atuais não há fronteiras administrativas não há fronteiras administrativas portanto e como nós tivemos a oportunidade para quem viu desde o início para quem depois pode ver no futuro poderá constatar que estas fronteiras entre o Conselho de Sercal o Conselho de Mil Fontes e o Conselho de Odmira estiveram em mutação e também depois interessa realçar a importância apesar do estatuto no papel ser um a real importância no terreno neste caso a importância económica ditava outra realidade e não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar não é apenas realçar de facto esse ponto é que o tempo o tempo vai mudando tudo mas as mudanças têm a ver com as com mudanças profundas mudanças que estão relacionadas com movimentos da economia da sociedade sobretudo com movimentos das sociedades por sua vez das economias e portanto movimentos mais profundos por exemplo o turismo tem muito a ver com a com a existência destas destes países novos ou melhor destes países dos países com economias ricas em que as pessoas têm tempo para o lazer e buscam na viagem na distração enfim no lazer buscam passar grande parte dos seus tempos do ponto de vista sociológico isto requeria uma análise sociológica para perceber quais são os novos hábitos das pessoas mas se bem que houve mudanças e quando falámos do Sercal houve mudanças que eram motivadas pelas suas condições endógenas digamos assim atualmente e neste último gráfico podemos observar que vários fatores que contribuíram para o seu declínio já eram externos já eram exteriores sim 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 portanto esses contextos às vezes a influência dos contextos sobrepõe-se à própria sim claro eram externos efetivamente mas por outro lado as próprias características endógenas utilizando a mesma palavra da economia que aqui existia não eram sustentáveis portanto as populações não realizavam não realizavam a sua a sua busca básica de vida que era obter o mínimo para poderem viver no fundo era a dura realidade do trabalhador era precisamente isso neste nesta imagem romântica da riqueza do cercal que nós aqui reconstruímos e que tu aqui trouxeste estava de fora a dura a realidade dos trabalhadores que era um pouco por todo o lado e então no Alentejo onde havia muito muito operário agrícola de facto era uma realidade muito dura muito bem com esta nos despedimos até à próxima eu gostaria de anunciar sempre com maior regularidade as emissões do Admir Livre Podcast mas confesso que é impossível isto como é uma atividade não lucrativa e que tem que ser conciliada com outras atividades e com o sustento inclusivamente não pode ser planeada de forma demasiado rígida e portanto haverá alturas mais produtivas e outras menos produtivas de qualquer das formas agradeço o facto de haver quem veja ao vivo e posteriormente e o único contributo que peço é apenas no fundo a divulgação seja ela direta nas redes sociais como no dia a dia no boca a boca ou no boca a ouvido no boca a ouvido ou boca a boca podem dizer erro muito bem uma boa noite a todos foi mais uma emissão de história do Admir Livre Podcast E quero a palavra e não encontro Nós estivemos mais vivos e depois havia aí balta que vê mas lá está eu não gosto de estar aqui peraí isto trocou-me aqui fez-me aqui uma partida Música Admir da Weave Podcast Amém